Lua cheia de tangerina Espalha estrelas feito por purina Luz e cabelos da menina Vai boiando no céu Boiô Boiô Vitória rege a boia na lagoa Lá no alto a pipa Voa junto ando no ar Beira de rio, boi uma canoa E dentro dela uma pessoa Que não sabe nadar Boiô Boiô Tem tanta coisa que flutua Fora no canoa, lua, pipa E outras coisas assim Também tem gente nesse mundo Que não vai no fundo Nunca chega até o fim Você pensava que sabia tudo Toda forma, conteúdo Tudo que já passou E agora sabe que não sabe nada Foi bater na porta errada Nada entendi de amor Boiô Boiô Oi, 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 oi Vitória rege a boia na lagoa Lá no alto a pipa Voa flutuando no ar Beira de rio, boi uma canoa E dentro dela uma pessoa Que não sabe nadar Boiô 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 Boio